E a Prefeitura de Londrina fez hoje a prestação de contas dos últimos quatro meses de 2015. Foi na Câmara de Vereadores e o repórter Vitor Strzok tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Vitor. Oi, Diogo. Uma ótima tarde pra você, uma ótima tarde a todos. Foram duas prestações de conta, uma da Prefeitura de Londrina e a outra da Câmara de Vereadores. Se você me perguntar, Diogo, com quantos reais a Prefeitura iniciou 2016, a resposta é 14.232.000 reais. Portanto, é um balanço positivo, não está no vermelho a Prefeitura e sim com o caixa no positivo. Aquilo que a Secretaria de Fazenda, Diogo, estava prevendo ainda no final de 2014, com relação ao pagamento de alguns impostos, por conta da retração financeira, que as pessoas, os londrinenses, iam pagar menos impostos, realmente acabou acontecendo principalmente no IPTU e no ITBI. São dois impostos principais aí da arrecadação direta e houve 79, uma média de 79% da arrecadação desses impostos. Na arrecadação direta, então, da previsão de 470 milhões, foi arrecadado 421 milhões, bem menos aí do que estava previsto. No total de receitas do município, 1 bilhão e 610 milhões de reais, esta era a previsão, mas o que foi arrecadado realmente foi 1 bilhão e 442 milhões de reais. Agora, eu vou pedir licença aqui para mudar a folha, já que são vários números, e vamos com relação ao balanço de, a prestação de contas da Câmara Municipal de Vereadores. O orçamento aprovado para 2015 foi de 31 milhões e 200 mil reais. Foi usado desse dinheiro, 27 milhões e 339 reais, o que representa 87%. Destes 27 milhões de reais que foram utilizados na Câmara de Vereadores, com gastos aí com o pessoal, encargos sociais, foram 24 milhões de reais, Diogo. O custeio da casa, o custeio da Câmara de Vereadores, custou aí 2 milhões e 560 mil, e 158 mil reais foram utilizados aí para investimentos, com computadores, impressoras, enfim, outros equipamentos para a Câmara Municipal de Vereadores. Mais detalhes aí sobre estas prestações de contas aqui no município, você acompanha no Jornal Torobá, segunda edição de hoje.